Da vida sal, de regia, vida sal, de regia É só o tempo do nas, sabalê, ó Seu sonho nas, já grampitas, do rio de giras, Seu sonho nas, já grampitas, do rio de giras, Seu sonho nas, já grampitas, do rio de giras, Seu sonho nas, já grampitas, do rio de giras, Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ai 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 Jesus Ai 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 Jesus